Oi, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a minha Glambox da edição de outubro. E já adianto pra vocês que esse mês também teve a Glambag. A primeira vez eu acho que eu vou apresentar a Glambag aqui no canal. A edição desse mês é de fadas, então é um negócio mais mágico. Olha a caixa que linda! Essa é a frente da caixa, tem uma fada cheia de estrelinhas. E aqui atrás, ó, sempre vem alguma coisa também, né? Ou é um desenho, uma frase. Aqui tá escrito Cinta à Magia. A Glambag também veio nessa pegada, ó. Uma pegada mais roxinha, estrela, lua. Gente, tá aberta sim, porque eu abri pra dar uma espiadinha e não consegui fechar. Veio muito produto, eu não consigo fechar, ó. E a minha Glambox chegou super rápido, chegou antes do mês virar. Pra vocês terem noção, ó, estou gravando esse vídeo no dia 29 de setembro. Já estou com a minha Glambox de outubro em mãos. Mas antes de mostrar os produtos pra vocês desse mês, eu vou explicar um pouquinho de como funciona a Glambox, o que é a Glambox. Se você, minha senhora, já sabe que a Glambox já é assinante, quer dar uma espiadinha nos produtos que veio na caixinha desse mês, vou deixar a minha notagem aqui, é só pular. Gente, eu sou suspeita pra falar da Glambox, eu sempre falo que eu sou a cachorrinha da Glambox. Eu entrei em março desse mês e assim me apaixonei, eu sempre falo que é um universo da Glambox. Mas enfim, o que é a Glambox? É o maior, é apenas o maior clube de assinatura da América Latina. Então é uma caixinha personalizada, cheia de produtos personalizados pra você. Mas como assim personalizado pra mim? Como que eles vão saber o que me enviar? Bom, quando você vir assinante, você vai preencher esse perfil de beleza que eu vou deixar aqui. E lá tem várias perguntinhas pra eles te conhecerem melhor. Então tem perguntas sobre o seu cabelo, se você é loira, se você é morena, tem cabelo colorido, se tem química, se é ondulado, se é liso, se é oleoso. Tem sobre o seu tipo de pele também, o tipo de maquiagem que você gosta de usar, maquiagem mais neutra, mais colorida. Pra vocês terem ideia, tem até cor de esmalte favorito. Então é assim que a Glambox vai conhecer você melhor, vai analisar os produtos e sempre vai mandar um produtinho personalizado pra você. Então nunca vai vir produto repetido, nunca vai vir produto que você não vai usar. Por exemplo, eu sou lisa e veio produto de cabelo cacheado. Isso nunca vai acontecer justamente porque tem o perfil de beleza que você vai preencher antes. Eu, por exemplo, antigamente eu era morena. Quando eu pintei meu cabelo, eu já mudei lá no meu perfil de beleza, né? Loira, descoloração, química. Então vem sempre produtinhos pro meu tipo de cabelo. O legal da Glambox é que você nunca sabe o que você vai receber. Então você fica naquela ansiedade. Todo final de mês eu já fico pensando, a minha Glambox tá chegando, o que será que vai vir? Então é como se fosse um recebido de blogueira mesmo, né? Antes do mês virar, você já recebe Glambox na sua casa. Hoje é dia 29, já estou com as minhas em mãos. E o legal é que você tem a oportunidade de conhecer produtos novos e marcas novas. E eu sou uma prova viva disso. Eu conheci a marca My Brush, vou dar um exemplo pra vocês, tá? Através da Glambox, virei consumidora, me apaixonei, virei cliente. Fiz uma parceria com eles, gente. E assim, entrou na minha rotina capilar. Uso o protetor térmico deles, a escovinha tá grudada no meu box lá no meu banheiro. Outra parte muito legal da Glambox. Você recebeu sua caixinha, você entra no site da Glambox, pode avaliar a edição, os produtos. Cada produto você vai avaliar, vai dar uma nota, vai falar se você recomendaria, não recomendaria. A sua entrega como foi, se foi rápida, se não foi. E todos esses feedbacks valem pontos, que lá a gente chama de Glampoints. Tem todo o nível. Então você vai subindo de nível, vai valendo mais Glampoints. Mas Jessica, o que eu faço com os Glampoints? Pra que serve? E assim, olha, você simplesmente troca por um produto físico. E não é uma amostra clássica não, tá? É um produto full size, tamanho real. Esse mês eu fiz minha troca Glambox, tava com 200 Glampoints, eu acho, ou mais. Troquei por três produtos e ainda sobrou pontos lá pro mês que vem. Além de ser uma caixinha de assinatura de beleza, eles incentivam você por lá. Vou deixar aqui na tela também, ó. Se você levar uma amiga, duas amigas, três, quatro, cinco, você vai ganhando recompensa. Você vai ganhando produtos, isso é bem legal também. Agora eu vou falar um pouquinho dos planos. Essa daqui é a box, tá? É uma caixinha que vem aqui de cinco a sete produtos. E o valor somado desses produtos é mais de R$240,00. Agora eu vou falar pra vocês o valor da assinatura pra vocês verem que compensa muito. Vou falar pra vocês o valor com o meu cupom, porque sim, nós temos cupom de 10% off em todos os planos, tá? Então o plano anual vai ficar R$67,41 e tem brinde, tá? Todos os planos anuais você leva um brinde pra casa também. O semestral tá saindo no valor de R$76,41. E o mensal tá saindo no valor de R$80,91. E como vocês viram, o plano que mais vale a pena é o plano anual, porque o desconto é maior e tem brinde, né, meus amores? Agora eu vou falar um pouquinho também da Glam Bag. A Glam Bag é uma bolsinha, é uma bag, né? Aqui dentro vem de três a cinco produtos, somados aí dando um valor de mais de R$100,00. Com o meu cupom você paga aí no valor anual da bag R$35,91. Já o plano semestral sai por R$40,41 e o mensal R$44,91. E eu não sei se vocês sabem, mas lá na Glam Box, no site, vocês conseguem também comprar os produtos, ó. Lá tem a vitrine, tem a loja que vocês conseguem comprar os produtos. E tem várias marcas, tem Boca Rosa, tem Trust pra cabelo. E o legal, se você é assinante, você vai fazer parte do clube. Então se você quiser comprar, né, você assinou a sua box, ah, eu quero comprar uma base da Boca Rosa ali, avulsa, parte, você tem desconto, você é assinante, você tem desconto no clube. Gente, ontem eu tava vendo a base da Boca Rosa, eu acho que tava saindo por R$35,00, R$30 e poucos reais, eu vou deixar aí na tela pra vocês. Eu paguei na minha R$50,00, vocês tem noção disso? É muito desconto. Mas se você não é assinante, mesmo assim, você quer comprar algum produto lá pela Glam Box, você também pode. E o meu cupom é válido também, tá? Dá 5% off aí. Enfim, vocês entenderam quando eu digo que a Glam Box é todo um universo? Entenderam o porquê do meu amor pela Glam Box? Mas enfim, agora bora pro que interessa, eu vou mostrar pra vocês os produtos que vieram na minha Glam Box e na minha Glam Bag. Gente, olha isso daqui, eu amo porque é tudo uma experiência, sabe? Você abrir, você fica esperando, ó, e tem cheirinho de Glam Box. Só quem é assinante vai entender esse cheirinho aqui que eu falo pra vocês. Então você fica esperando aí a edição, qual vai ser o tema, né? Ó, olha isso, me lotado, recheado. Cada mês tem mais coisa. Vou começar mostrando um por um aqui pra vocês, vou testar também. Lembra que eu falei que esse mês eu fiz troca Glam Box por 3 produtos? Pois bem, esse daqui foi um deles, ó. Vem até com um selinho aqui, ó, troca Glam Box, que é um batom líquido mate da Vult Surprise. Esse daqui é num tom mais vermelho, um vermelho mais fechado. Vou testar aqui com vocês porque ele tem partículas de brilho, gente. Ele é vegano, cut-free, livre de óleos e parabéns. Tá vendo que tem umas partículas aqui, ó, de brilho, de glitter? Vou testar. Olha que cor... Olha que cor linda! Gente, amei! Vou rolar aqui um pouquinho no meu dedo pra tentar tirar, ó. Aqui dá pra ver as partículas de brilho, tô vendo? Mais duas trocas Glam Box. Eu vi aqui lá no site tinha, acho que quatro cores. Eu peguei um rosa e um roxo, que é lápis de olho, ó, da Frederica. Esse roxinho aqui é o Mantra e esse daqui é o Pitaya. Esse daqui é o Pitaya, ó. Vou testar aqui com vocês também pra ver a pigmentação. Não precisei nem tocar, gente. Eu não precisei nem forçar. Amei! Gostei! Eu não tinha ainda roxo nem rosa. Ó o rosa aqui do lado. Nossa, eles estão bem pigmentados. Gostei muito. Expliquei pra vocês também, né, se vocês conseguem trazer uma, duas amigas, vocês têm recompensas. Vou mostrar pra vocês essas duas aqui, ó, que foram recompensas. Agora eu não vou me lembrar porque foi a indicação do mês anterior, mas eu acho que era cinco. Esse aqui era duas indicações e esse daqui era cinco? Acho que era uma coisa assim. Ó, essa daqui é uma máscara de reparação pra cabelos danificados aí da Simple Bee. Nossa, que cheiroso. Tem cheirinho de chiclete. Ela tem blend de aminoácidos, queratina, extrato de aloe vera e sem parabenos e sem petrolatos. Esse daqui é um entretente corporal de chá verde. É uma marca que eu ainda não conhecia, Cosme Celta. Aqui diz que é uma loção hidratante corporal de chá verde. E ela traz hidratação e refrescância pra pele. Pode ser usada a qualquer hora do dia. E claro que eu já vou abrir pra testar, que eu gosto de sentir o cheirinho, ó. Adoro loção corporal, gente. É o próprio chá verde isso aqui. Bem refrescante. Minha mãe que vai gostar disso aqui. Enfim, agora são produtos que tem que vir mesmo na Glambox, tá? Já foi aí de troca Glambox, já foi aí de venda. Agora eu vou mostrar o que veio na caixa mesmo, ó. Vieram sete produtos, gente. Viu bastante coisa. Mesmo assim, veio recheado. Lenço demaquilante da Vult. Remove até a maquiagem à prova d'água. Não tem álcool etílico. E ele é hipoalergênico. Eu gosto muito de lencinho demaquilante pra tirar a maquiagem assim, sabe? Mão, que a gente vai testando, vai sujando. De rosto eu prefiro ainda o Cleasing. Porque não agredi tanto, sabe? Não ficar esfregando. Mas assim, eu não largo a mão do meu lencinho. Tanto é que eu tava com aqui, ó. Tava gravando esse vídeo e deixei já um lencinho aqui pra tirar a maquiagem, né? Agora eu tenho um novo da Vult. Para tudo que ela tá muito chique. Olha isso aqui, gente. É um gel esfoliante corporal da Natura Kayak. Eu tenho vários desodorantes da Natura aqui, que sempre vem na Glambox, né? Olha que lindo. Gostei da embalagem. Vamos cheirar? Será que tem cheirinho de alguma coisa? Tem o perfume da Kayak, se eu não me engano. Não tem? Ou eu tô falando besteira? É um... É um cheirinho bem suave. É um esfoliante, ó. E tem partículas, né? Pra esfoliação. Porque tem esfoliante que não tem essas partículas aqui, ó. E não esfolia nada. Esse aqui tem, ó. Gostei dele. Próximo produto para o rosto. Esse aqui é uma argila rosa. É de uma marca também que eu não conheci, ó. É a Mineral Beauty. Tá vendo? Só aplicar no rosto mesmo e deixar agir. Da Tio One, Tio, que não pode faltar. Sempre vem na Glambox e quando vem, eu peço na troca Glambox. Porque eu amo essa marca, gente. Também foi uma marca que eu conheci através da Glambox. Ó, eles mandaram um tônico capilar. Esse daqui é de manga. E eu vou ter que abrir pra sentir o cheirinho. Ai, gente. Nossa. Por que não ser um body splash? Eu passaria muito isso aqui no meu corpo. É mentiroso. Da Frederica veio esse gel tint baby aqui. Que, inclusive, veio na box que a gente recebeu no evento. Pra quem não sabe, mês passado rolou o evento da Glambox que eu fui. E aí, eles entregaram uma caixinha da Glamstar. Caixinha e sacolinha da Glamstar. E aí, veio esse daqui. No caso, o press kit do evento não foi personalizado, sabe? Foi mais um brinde mesmo pra quem foi no evento. E aí, veio esse gel tint aqui. Então, portanto, eu vou colocar esse daqui na caixinha da seguidora mais engajada. Se você não me segue, corre lá pra me seguir, tá? Toda semana eu presenteio aí alguma seguidora. E dou uma caixinha recheada de maquiagem. Gente, falando em eventos, não tem nada a ver. Mas eu lembrei. Vocês viram quem que está no feed oficial da Glambox? Ai, gente. Eu fui convidada a participar de uma collab que a Glambox fez com a Men's Market. Que também é um clube de assinatura, só que para os homens. Aí, eu fiz essa foto linda e maravilhosa com meu namorado. Enfim, vamos voltar aqui, ó. Eu vou testar com vocês. É da Frederica, tá? Eu esqueci de falar. É a mesma marca daquele lápis que eu testei. Esse lápis aqui que eu testei com vocês. Os produtos deles são bem pigmentados, né? Gostei. Gente, a Glambox esse mês tá sensacional. Se eu fosse você, assinava. Gente, um perfume capilar. Eu amo perfume capilar. Esse daqui é da Beauty Tech também. É uma marca que eu não conhecia ainda. E eu já vou testar. Nossa, gente. Eu amo, sério, o perfume capilar. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Aquele dia de correria, assim, cabelo tá sujo. Tá com perfume capilar, gente. Pra dar uma disfarçada aí. Às vezes nem precisa estar sujo, né? Porque normalmente quando a gente lava, tem alguns kits, alguns shampoos que não fica cheirosinho, né? Aí passa um cheirinho. Ai, gostei. E eu tava pedindo um body splash. Natura me atendeu, gente. Um body splash da Natura. Ai, eu tô muito feliz com a edição desse mês. Sério. Olha que embalagem chique. Flor de lis com notas florais. Ai, gente. Eu vou testar. É de puxar. Espirrar. É que eu já misturei cheiro aqui, né? Deixa eu passar nesse braço. Ai, que delícia. Nossa, que delícia. Sério. Eu amo body splash, sabe? Depois que sai do banho, você não quer aquele perfume forte. Porque eu, se eu passo perfume forte, eu fico espirrando. E body splash, eu não tenho isso, não. Nossa, mentiroso. Gostei. Mas em perfume também, na Glambox, tá? Mês passado, eu recebi o perfume Rica de Marré. Que acho que é em parceria com a Vult, se eu não me engano. Acho que é. E pra finalizar, veio uma amostra grátis aqui. Uma loção hidratante detox, ó. Capim, limão e gengibre. E eu ganhei, ó. Um cuponzinho pra frete grátis lá no site da Monange. Agora, calma. Continua por aí. Que agora eu vou mostrar pra vocês a Glam Bag. Gente, eu gostei da Bag porque é aquele tecido impermeável, sabe? Não é pano. E, ó. Tá estourado aqui de produto que eu não consegui nem fechar. Primeiro produto é um creme hidratante facial com FPS 15. De uma marca também que eu ainda não conhecia. Chamada Agradal. Eu acho que eu não vou passar. Ah, vou passar sim. Eu gosto de testar as coisas. Ó, coloquei um pouquinho. Vamos ver se tem um toque seco, né? Se não fica pegajoso. Ó, já absorveu aqui na minha pele rapidinho. Tem um toque seco. E não tem cheiro de nada, não. Esse produto também eu recebi na sacolinha como brinde, né? No evento da Gumbox. Então, mais um produto repetido. Que eu vou colocar na caixinha da seguidora mais engajada, tá? Essa daqui é da marca Touché. Acho que é assim que se pronuncia. E é um sério intenso de reparação. Ele é capilar, tá? Não é facial, não. É capilar. E mais um gel tint baby da Frederica. Mas a cor mudou, viu? O último produto da Gumbag é um sabonete líquido da Natura. Veio bastante coisa da Natura esse mês, né? Esse daqui é da linha Ilia. Vou sentir o cheirinho. Nossa, tem cheiro de gente rica. Nossa, cheiroso. Gostei. Gente, enfim, o vídeo foi esse. Já me conta aqui qual você gostou mais. Se foi a Gumbox, se foi a Gumbag. O cupom de desconto vai estar aqui na tela. Também vai estar na descrição desse vídeo. O link também tá já pra você clicar e se redirecionar já com o meu cupom. Se você não for usar agora, ativa o print aí. Pra quando você for usar, você lembrar do meu cupom, ó. Atiprint. E é isso, gente. Alguma dúvida? Se vocês forem assinar, tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. Pode deixar aqui nos comentários. Ou me chama lá no direct do Instagram, tá? Eu sempre tô de olho lá. Eu sempre tô conversando com vocês. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Compartilha com uma amiga. Ativa o sininho. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo.